Música Música Botas, jaqueta de couro com franja Estamos em Barretos? Não, e nem é preciso usar óculos para enxergar que a temporada é de inverno e em Campos de Jordão Somos de Belo Horizonte, viemos para Campos de Jordão para curtir o inverno, o melhor inverno do Brasil Então eu sou de Brasília, sempre venho a Campos de Jordão e esse ano eu resolvi me hospedar aqui Eu sou carioca do Rio de Janeiro e me curti o inverno aqui em Campos de Jordão Samba no pé e o casaco de pele no corpo nos fez cutucar a onça com vara curta Está vestindo algum bicho? Jamais, nunca, em tempo algum Eu sou protetora dos animais, meu nome é Daniela, trabalho na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo No Congresso paulistano, jamais ousaria qualquer coisa que diminuísse a dignidade do animal e o judiasse Isso aqui é tudo sintético, por isso que eu estou linda E com pele de animal ou não, tudo vira um brinde É uma tradição, já há muitos anos o Chateau Lavillette recebe uma vez por ano No início da temporada, que é no seriado de Corpus Christi A gente abre a temporada com essa super festa, que é uma feijoada bacana Continuamos no mês de julho esse ano com uma programação incrível, com muitas novidades E para acompanhar a feijoada, a tradicional caipirinha mudou de cor E encerramos a temporada com um almoço muito legal e um leilão de joias beneficentes Isso é a primeira festa que a gente vai fazer aqui no Chateau Então é uma grande festa, hoje é só o começo de um mês inteiro de grandes e deliciosas festas para vocês Para receber os 300 mil turistas que vêm para Campos do Jordão todos os anos O Chateau Lavillette se preparou e muito Já está até no roteiro de charme do país O roteiro do charme é uma associação de hotéis que prima pela sustentabilidade em primeiro lugar E por um padrão de serviço em hotelaria São 70 hotéis, aproximadamente 70 hotéis no Brasil todo O Lavillette já faz parte do roteiro há aproximadamente uns 10 anos E existem sete hotéis no roteiro do charme que tem pedra esmeralda O Lavillette é um deles, que é a pedra mais alta de serviço de padrão internacional em hotelaria Mas para receber tanto turista assim, Luiz Sossete mostra que tem fôlego e não tenha vergonha de ser feliz E não terá vergonha de ser feliz Amém.